Que benção estar neste lugar Eu conheço esta atmosfera Eu desfruto dela Em todo lugar onde Deus está Este é o perfume de Cristo que se sente Eu abençoo vocês por serem famintos de Deus Eu agradeço os apóstolos que me convidaram Eles me deram o privilégio de estar aqui com vocês Nós estamos na porta de coisas tremendas E vocês estão determinados a ser protagonistas E vocês estão determinados a ser protagonistas dessas coisas tremendas Vocês não têm alma de espectadores Têm garra apostólica Aleluia, eu abençoo vocês Obrigado Senhor Eu já preguei em muitas igrejas Em muitos países Mas poucas vezes eu encontro esta atmosfera De rompimento Realmente eu os felicito Realmente vocês estão de parabéns Vocês estão de parabéns Aleluia Quando nós queremos servir ao Senhor O Senhor nos empodera com o seu Espírito E nos mostra coisas grandes E Ele nos mostra coisas grandes Poderosas E nos mostra que Ele vai fazer coisas poderosas com nós E Ele nos mostra que fará coisas poderosas com nós Mas quando nós queremos fazê-las A nossa carne olha para aquilo que a gente tem O que somos O nosso passado E o diabo aproveita e nos fala E o diabo aproveita para falar Isso não é para você E Ele diz Isso não é para você Você não vai conseguir fazer É uma luta constante Tem muita glória no nosso chamado Tem muitos planos de Deus gloriosos no plano de Deus para cada um de vocês Mas às vezes o diabo faz a gente sentir que nós não nos enchemos a medida Por isso o assunto de hoje É quando o pó se converte em ministros de fogo Desde o dia em que o Senhor juntou o pó para fazer o homem Até que Ele envia ministros com labareda de fogo Tem um processo do Espírito Santo Que te vai envolver hoje Que Ele vai te envolver hoje E Ele vai te fazer forte Já sinto a unção Eu já sinto a unção Aleluia Está listo para isso? Você está pronto para isso? Está preparado? Você está preparado? Diz aqui em hebreu E quando aos anjos diz Faz dos seus anjos espíritos E de seus ministros labareda de fogo Ministros de fogo Labareda de fogo Ministros de fogo Mas eu tenho o chamado de ser um empresário importante Ou eu vou ser o melhor médico da cidade Mas é tremendo quando diz Esse empresário Mas é tremendo quando diz Esse empresário É um ministro com labareda de fogo Esse médico É um ministro com labareda de fogo Esse governante Esse governador Cristiano Cristiano Ministro de labareda de fogo Porque estão empoderados Em nome de Jesus Em nome de Jesus Aleluia Aleluia Ele que faz a obra Aquele que faz a obra Para aquilo que nós fomos E chegamos a ser o que Deus quer que seamos E nós conseguimos chegar a ser aquilo que Deus quer É o Espírito Santo É o Espírito Santo Ele é o doce oleiro Ele é aquele que trabalha com nós Como barro Como barro Ou como argila Ou como argila Aleluia Aleluia Em Isaías 64 Em Isaías 64 Ele reconoce Ele reconhece Apesar de ser um tremendo profeta Apesar de ser um tremendo profeta Ele diz Ele diz Mas agora Ó Senhor Tu és nosso Pai Nós o barro E Tu o nosso oleiro E todos nós A obra das Tuas mãos Tu nos formaste Você nos formou Somos barro Nós somos barro Eres profeta Você é profeta Somos barro Nós somos barro Deus me faz profeta Deus me faz profeta E diz E diz Tu nos formaste Tu nos formaste Formaste Nos formaste O alfarero O oleiro É aquele que está nos moldando O Espírito Santo Em Salmo 103 Em Salmo 103 Diz Diz no versículo 14 Diz no versículo 14 Deus se acuerda De que somos polvo Ele lembra Que nós somos pó Quando Deus te chame Quando Deus te chame Para fazer algo E te mostre Grandes coisas Delante E Ele te mostre Grandes coisas Na tua frente O diabo te gritará Eres polvo O diabo vai gritar Para você Você é pó Ai Senhor Mas você vai mostrar Quem você é Aleluia Segunda de Timoteo 2 Segunda de Timoteo 2 Nos fala disso Segunda de Timoteo 2 19 Desde o 20 A partir do 20 Ora Numa grande casa Não somente Há vasos de ouro E de prata Mas também De pau E de barro Uns para honra Outros porém Para desonra Diz que alguns Algunos vasos De barro Diz que alguns Vasos de barro São para Usos honrosos São para Usos honrosos E outros Vasos E outros Não tanto Não tanto E diz Assim que se Alguno se Limpia Desta Cosas Será Para Honra E diz 21 De sorte que se Alguém se Purificar Destas Coisas Será Vaso Para Honra Você e eu Somos Barro E Deus Nos Fez Vaso De barro Se Aprendemos A Pelear A Tratar De Santificarnos Se Nós Aprendemos A Tratar De Nos Santificar A Hacer Morir Lo Terrenal A Viver Vidas Íntegras Para Viver Uma Vida Íntegra Peleando Por La Pureza Seremos Elegidos Como Vasos De Dice El Versículo Santificado Útil Al Señor Y Dispuesto Para Toda Buena Obra El Polvo Ahora Es Un Vaso Elegido Escolhido Para Honra De Dios Aleluya Aleluya Ahora Como Trabaja Dios Como Deus Trabalha Con El Barro Con El Polvo Para Para Formar Para Nos Formar Segunda Coríntios 3 Nos dá A Resposta Versículos 2 e 3 Versículo 2 e 3 Leada Vós Sois A Nossa Carta Escrita Em Nossos Corações Conhecida E Lida Por Todos Os Homens Porque Já É Manifesto Que Vós Sois A Carta De Cristo Ministrada Por Nós E Escrita Não Continta Mas Com o Espírito Do Deus Vivo Não Tem Tábua De Pedra Mas Nas Tábuas De Carne Do Coração É Muito Forte Quando Deus Fala Eu Preciso De Um Jovem Um Minuto Que Me Ajude Aqui Vem 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 Aqui Tem Um Vazo É Um Vazo Grande E Diz O Apóstolo Pablo Está Dizendo Vocês São Nossas Cartas Todo Mundo Lê E É Manifesto Todos Sabem Que São Cartas De Cristo Expedida Por Nós Mas Estão Escritas Com Tinta Sino Com Espírito Do Deus Vivo O Olheiro Escreveu Essa Carta O Alfarero Isso Que Uma Persona De Mal Carácter Fosse Parecida A Cristo Que Um Drogado Agora Consegue Ensinar De Cristo Que Um Delinquente Hoje Seja Uma Boa Pessoa Cartas De Cristo Escritas Não Com Tinta Sino Com Espírito Santo O Olheiro O Alfarero Trabalhando Também Está Seguindo O Alfarero Trabalhando Sobre Ele Diz Diz Não Em Tablas De Pedra Porque Não Está Trabalhando Como Moisés Trabalhou A Pedra A Primeira Pedra Com A Lei Deus Mesmo Trabalhou Mas Moisés Tive que Gravar A Segunda Sabe Que É Corazones De Pedra Corazones De Pedra A Religião Quiere Gravar A Lei A Religião Quiere Gravar A Lei Nele A Los Golpes Como Se Gravava Uma Pedra Para Poner Uma Letra Estas Cartas Não Estão Escrita Com Golpes Sino Que São Tablas De Carne Do Corazão Moldeada Suavemente Por La Mã Del Alfarero Moldada Suavemente Pela Mão Do Oleiro Esse É O Espírito Santo Que Nos Cambia Cartas Leídas Cartas Lidas Nos Formamos Personas Com Uma Mensagem Eu Não Formo Ele Da Minha Forma Eu Não Faço Com Minhas Mãos Você Tem Que Fazer Isso Eu Dou Uma Mensagem E O Espírito Santo Faz A Obra En Ele E E A Unção Que Está Ministrando Vai Formando É O Espírito Santo Que Está Preparando Este Vaso Este Barro Para Que Ele Seja Um Ministro Com La Vareda De Um Aplauso Muito Obrigada Aleluia Deus Deus Nos Muestra Como Faz Esse Trabalho Através Do Profeta Jeremias Diz La Escritura Que Deus Chamou Jeremias E Mandou Ele Para Casa Do Oleiro E La Vasica De Barro Que Ele Estava E O Vaso De Barro Que Ele Estava Fazendo Ficou Deformada Assim Como Deus Nos Fez Na Sua Imagem E Semelhança E Por Causa De Adão De Serpiente Do Pecado Nos Deformamos A Humanidade Já Não Tiene A Imagem E Semelhança De Deus Então O Profeta Jeremias Diz Que Quando O Oleiro Se Le Deformou Esse Vaso Que Estava Fazendo Ele Fez Outro Vaso Como Ele Achou Melhor Fazer Então Diz Jeremias Vino A Palavra De Jehová Diz No Puedo Eu Hacer Com Ustedes Como Hizo Este Alfarero O Gente De Israel Quero Que Se Saib Algo Como Barro Na Mão Do Oleiro Assim São Vocês Na Minha Mão Povo De Deus Aleluia 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 Deus Te Está Trabajando Deus Está Trabalhando As Coisas Que Não Entendiste Quando Deus Não Te Deu Algo Que Pedias Quando Deus Deu Una Tormenta É Porque Deus Está Trabalhando Deus Está Trabalhando Deus Está Preparando Para Que Seas Um Vaso De Honra Porque O Plano De Deus É Enviar Ministros Llamas De Fogo E Ele Nos Está Preparando Aleluia As Vezes Nós Entendemos Os Processos De Deus Na Nossa Vida Teve Um Pastor Que Vem Visitar Vino Várias Semanas Seguidas Viajou Muito Para Venir Ele Viajou Muito Para Poder Ele Dizia Tengo Luchas No Meu Ânimo Tengo Ataques De Pânico Eu Tenho Ataque De Pânico Eu Orava Senhor Tire Ataque De Pânico De Ele E Volvia As Dois Semanas E Digo Pastor Como Estás Sigo Crescendo Continua Crendo Mas Eu Ainda Tenho Ataque De Pânico Me Dizia Por Favor Ore Que Deus Me Quite Esses Ataques De Pânico E Quando Eu Vou Fazer Isso Quando Vou Orar Ele Me Dizia Não Faça Pergunta Para O Pastor Se Quere Que Eu Tire O Ataque De Pânico E Eu Venza Esse Ataque Ou Que Te Dê A Forza Para A A Defender Te Para Que Se Vence O Ataque Se Eu Tire O Ataque Você Vai Se Esconder Comigo Que Não Venha Outro Que Não Venha Outro Mas Se Eu Ensiná Você A Vencer Vas A Caminar Dizendo Que Venha Os Que Quieran Eu Sei O Que Vim A Vim O Que Quero Eu Sei Que Eu Vou Faz Con Vim Porque Deus Não Tire Tire Alguien Que Entenda Que Pode Tomar A Vitória Aleluia Aleluia Depois En O Mesmo Momento En La Misma Enseñanza De Jeremias Depois Aqui No Mesmo Versículo De Jeremias Le Versículo Capítulo 19 Versículo 1 Compre Uma Vasija De Barro Leva Os Ancianos E Aí Eles Ensinam Muitas Coisas E Traz Um Juízo Sobre Essas Pessoas Eu Trago Mal Versículo 4 Porque Me Deixaram E Alienaram Esse Lugar Ofrecieron Incienso A Dioses Ajenos E Dice Que Depois De Eso Que Diz Que Depois Disso Que Romper A Vas Vaz 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 E A Esta Cidade Como Quem Rompe Uma Vas Vaz 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 Mas se nós nos revelamos Deixamos a fé Desechamos a Deus Nos volvemos vasijas Rígidas Duras Que não podem ser corrigidas por Deus Pessoas que estavam na pobreza Conhecem a Deus Amam a Deus Deus levanta-los como vasos tremendos de honra Um enorme vaso de empresário Mas depois eles esqueceram de Deus E andam os vasos caminhando sozinhos Com seu sucesso comercial Se você não tem a certeza de estar com Deus Você fica uma pessoa rígida Você se seca Pode perder a fé de salvação Pode perder a fé da salvação E se pode quebrar E pode se quebrar Dígale a seu vecino Fala para quem está do teu lado Escute Nós temos que entender como é o processo de Deus conosco Tem três níveis Do melhor ao pior O nível mais alto O que Deus quer conosco É que nós sejamos guiados pelo Espírito Dizem Romanos 8.13 Dizem Romanos 8.13 Do 13 ao 15 Porque se viver de segundo a carne Morrereis Mas se pelo Espírito mortificar Diz as obras do corpo Vivereis Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus Esses são filhos de Deus Deus quer que seamos guiados Deus quer que nós sejamos guiados Filho, não faça isso Filho, não faça isso Faça isso E então você diz Sim, Senhor, aqui estou Então você fala Sim, Senhor, eu estou aqui O barro se deixa moldear O barro, ele se deixa ser moldado Alguém te fez algo malo Alguém fez algo ruim para você? Dijiste Vou dar-lhe um Como dizem aqui Uma piña bem ungida Eu vou dar um soco bem ungido E o Senhor te disse Não, perdoa Bendecilo Abençoa Sim, Senhor Guiado pelo Espírito Quando sou guiado pelo Espírito Quando sou guiado pelo Espírito Muitas vezes eu faço coisas Que não tinha vontade de fazer E muitas vezes deixo de fazer coisas Que me encantava fazer Porque sou guiado pelo Espírito E enquanto faço isso Se vai formando uma vasija em mim Que Deus está preparando Para que seja um ministro Para que seja um ministro Com lavareda de fogo Aleluia O segundo nível já é mais malo O segundo nível é pior Primeira de Coríntios 11, 31 Primeira de Coríntios 11, 31 Está vindo Está vindo, está vindo Está vindo Aleluia Aí está Aí é que o Senhor Te quer guiar Aí é que o Senhor Quer te guiar Mas a minha carne Tem um pouco de força E não, assim não Este tem um caso E este não tem um caso Assim, aqui eu obedeço Aqui eu não obedeço E o Senhor diz Que se nós olhamos Nossas ações E o Senhor diz Que se nós olhamos Para as nossas ações Nos examinamos Se nós nos examinamos Para caminar cuidadosamente Para andar cuidadosamente Nós somos julgados Nós não somos julgados Mas se eu começo a errar Deus me vai repreender Deus vai me repreender Ele vai me corrigir Porque Ele não quer Que nós sejamos condenados Porque Ele não quer Que nós sejamos condenados Diz a palavra É como quando Você lhe diz A seu nenê É como quando Você fala para o teu bebê Filho, não te arrimes A esse borde Porque é peligroso Te podes cair Filho, não chega perto Ali da borda Porque você pode cair E um dia estamos Em um edifício alto Compartindo uma fiesta Um dia nós estamos Numa festa Num prédio muito alto Noveno piso Noveno andar No nono andar E então O filho sai correndo Para o borde E o filho sai correndo Ali para a borda E você fala Menino, não E ele se mira E se rie Como que vai ser Uma travesura E ele olha para você Como se ele fosse Fazer uma coisa errada E ele começa a correr para lá Você vai correr Você vai alcançar Você vai alcançá-lo E vai trazer ele Não da mão De onde você agarra Você vai e o toma Do pelo, da orelha Da roupa E o trae Do cabelo, da orelha Da roupa E traz ele Porque você não quer Que ele caia ao abismo Então o Senhor nos corrige Porque somos vasos de honra Para que estemos preparados E tengamos a forma Que ele quer Acordes Que Deus Hace tudo Com excelência E se me vai usar A mim Como vaso de barro E se ele vai me usar Como vaso de barro E eu estou aceitando Deformidades E eu estou aceitando Algumas deformidades E não aceito E não aceito A correção de Deus Não aceito A guia de Deus Não aceito O direcionamento De Deus Deus vai me corrigir Porque vamos A ser vasos De excelência Para ele Deus te vai usar Muito E temos que andar Como é digno Del que nos chamou E nós temos que andar Dignos como aquele Que nos chamou E então nunca seremos A vasija quebrada Então nunca seremos O vaso quebrado Aqueles que se revelam E desechan Aqueles que se revelam E se afastam São os que não têm arreglo São os que não têm jeito Hebreus 10 Dizem que para eles Há uma horrenda expectação Dizem que para eles Tem um fim De morte Um fim horrível de morte Nós caminhamos com ele Não vamos a retroceder Nós não vamos voltar atrás Mas nós vamos ser dóciles Porque sabemos Que fomos chamados A ser ministros Llamas de fogo Para ser ministros Com la barreira de fogo De categuiar por o Espírito Santo Deixe ser guiado Pelo Espírito Santo Aleluia Aleluia Algo está acontecendo aqui Não resistas ao Espírito Santo Não contristes ao Espírito Santo Não entristeça a ele Aleluia Vou ler a segunda carta De Coríntios 4 Eu vou ler Segunda Coríntios 4 Escute Até agora Nós já não somos barro Até agora Nós já não somos barro Já somos vaso Já somos vasos Já temos forma De vaso de honra Já temos forma De vaso de honra Deus nos está cambiando Deus nos está mudando E nos está levando E nos está levando A volver a ter Para voltar a ter a imagem e semelhança dele Estamos peleando Nós estamos batalhando Para alcançar Para alcançar A medida de la estatura De la plenitude de Cristo Está tudo preparado Está tudo preparado Temos porém Esse tesouro Em vasos de barro Para que a excelência Do poder Seja de Deus E não de nós Deus nos regalou Deus nos deu de presente Conhecer a glória de Deus Conhecer a glória de Deus Dice Para iluminação Do conhecimento De la glória de Deus Para iluminação Do conhecimento Da glória de Deus Nós sabemos algo Que os outros não sabem Nós entendemos algo Que os outros não sabem Nós entendemos algo Que os outros não entendem Conhecemos a glória de Deus Nós conhecemos a glória de Deus Mas essa glória Mas essa glória Esse conhecimento Esse conhecimento Está em um vaso imperfeito Está em um vaso imperfeito Um vaso de barro Um vaso de barro Para que? Para que? Para que a excelência Do poder Seja de Deus E não de nós Para que a excelência Do poder Seja de Deus E não de nós E como se manifesta isso? eu tenho acesso às coisas gloriosas de Deus mas eu também tenho problemas eu aprendi isso orando por enfermos orando por doentes nós íamos ter um culto de milagres na igreja muito especial, via muitas pessoas e o dia antes do culto eu fiz uma força e eu fiquei com uma dor nas costas e eu fiquei assim e eu fui levantando devagarzinho no dia seguinte eu estava um pouco melhor se eu mexia devagar eu não percebia se eu quisesse levantar eu parecia um robô e o diabo me falava você vai orar por doentes assim? e eu orei por doentes os mais tremendos milagres sucederam nesse dia os mais tremendos milagres aconteceram nesse dia e a maioria deles e a maioria deles eram curados da coluna então eu pegava o testemunho ele dizia venga, o que lhe passou? e eu falava vem aqui, o que aconteceu? eu não me podia agachar eu não podia me agachar agacha-se se puder agacha-se se puder faz assim eu queria mostrar pra ele não me podia agachar eu não podia agachar mas ele sim e o diabo me queria predicar e o diabo queria pregar pra mim isso é tudo mentira ele se agacha ele se abaixa e tu não podes nem caminhar e você não consegue nem andar eu disse, Senhor por que ele se sanou? por que ele foi curado? por que eu não posso caminhar? e por que eu não posso andar? porque essa é a glória de Deus e tu és o vaso de barro e você é o vaso de barro mesmo que você estiver todo dobrado a glória continua sendo glória mesmo que você caiga a glória continua sendo glória mesmo que você caiga e você caiga a glória continua sendo glória por que em nós está a glória aleluia por isso diz Paulo ele continua falando nesse mesmo capítulo que nos mostra tudo isso versículo 8 diz o tesouro está em vasos de barro que estamos atribulados em tudo em tudo somos atribulados mas não angustiados por que? por que? porque eu tenho a glória de Deus eu sou de barro mas a glória está em mim eu estou em apuros mas eu não estou desesperado porque somos vasos cheios de Deus perseguidos mas não desamparados mas não desamparados porque estamos cheios da glória de Deus derribados derribados mas não destruídos porque somos vasos cheios de Deus llevamos no corpo sempre a todas partes no corpo sempre a morte de Jesus a morte de Jesus para que também a vida de Jesus para que também a vida de Jesus o tesouro que temos o tesouro que nós temos a glória que está em nós a glória que está em nós se manifeste se manifeste em nossos corpos nos nossos corpos estas coisas padecemos por amor essas coisas nós padecemos por amor continua dizendo no versículo 15 portanto portanto não desmaiamos não desmaiamos vaso de barro vaso de barro não desmaie não desmaie não te caigas não caia não baixa os braços não abaixa os braços se algo não saiu bem se alguma coisa não deu certo se algo não entendiste se alguma coisa você não entendeu eu quero que você saiba que nós somos de los que bajam os braços que nós não somos daqueles que abaixam os braços nós somos daqueles que voltamos seguimos adelante nós continuamos adiante porque tem glória dentro de mim aleluia aleluia não desmaiamos nós não desmaiamos aunque este homem exterior se está desgastando mesmo que este homem exterior está se desgastando o vaso de barro se está desgastando o vaso de barro está desgastando o interior o interior que tem a glória que tem a glória se renueva de dia em dia se renova dia a dia amados amados e aos ministros eu quero falar nunca deixes nunca deixe que se desgaste o homem interior que se desgaste o homem interior o Senhor o Senhor está preparando o Senhor está preparando uma igreja que será sem mancha e sem arruga que será sem mancha e sem arruga que é sem mancha o que é sem mancha sem pecado sem pecado e o que é sem arruga Deus não quer Deus não quer uma noiva envelhecida que não se envelheça o homem interior que não se envelheça o homem interior que não se envelheça o ministério que não se te arruga o ministério que não fique cheio de rugas do teu ministério sempre sempre em odres novos para o vinho novo atento ao cambio fiquem atento para a mudança pronto para a mudança pronto para receber o novo de Deus sempre há algo novo que Deus está trazendo Ele não se queda quieto Ele não fica quieto Ele sempre traz algo novo para nós então mesmo que o homem exterior se desgaste se lhe vuela o techo se lhe vuela o techo se lhe vuelan as chapas do techo o cabelo se lhe cai é, o cabelo cai ainda que o vaso de barro a veces amplia o templo ainda que o vaso de barro fique com o templo ampliado o interior se renova o vaso interior se renova agora eu tenho 64 anos eu tenho um pouco menos de força que quando eu comecei o ministério aos 20 e poucos mas o de dentro está mais louco mas o de dentro está mais louco quer mais coisas quer mais coisas quer alcançar mais coisas quer alcançar mais coisas cada vez porque a glória que está dentro se renueva se renueva se renueva se renova aleluia aleluia e continua aqui o apóstolo Paulo no capítulo 17 no versículo 17 17 agora aí ele que sigue porque esta leve tribulação momentânea porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nosotros produz para nós uma cada vez mais excelente e eterno peso de glória um peso eterno de glória muito excelente se entende se entende era polvo eu era pó Deus me hizo vaso Deus me fez vaso me está formando para que sea um vaso de honra ele está me formando para que sea um vaso de honra me llenou de su conhecimento ele me encheu do seu conhecimento e quando tudo está perfeito e quando tudo está perfeito estou enfrentando tribulações eu estou enfrentando tribulações por quê? por quê? porque esta leve tribulação momentânea porque esta leve tribulação momentânea está produciendo em mim produz em mim as chamas de glória as chamas de glória que vão produzir que eu seja um ministro que eu seja um ministro com labareda de fogo produz cada vez mais um excelente peso de glória agora sou um vaso de honra agora sou um vaso de honra sou de barro eu sou de barro mas dentro sou um vulcão aceso tem peso de glória eu ministro algo eu ministro algo e se transforma tudo e tudo fica transformado porque tem fogo dentro não é fogo religioso não é fogo religioso é glória de Deus que não se pode explicar que não pode se explicar que não pode se extender as pessoas olham para você e dizem ele não pode fazer isso eles olham o barro mas Deus olha a glória e diz vamos filho ninguém pode te parar aleluia aleluia como é um bom barro como é um bom barro um bom vaso de barro um bom vaso de barro sigue dizendo aqui continua no capítulo 18 não mirando nós as coisas que se veem não atentando nós nas coisas que se veem mas nas que não se veem porque as coisas que se veem são temporais porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas Deus te está transformando Deus está te transformando como seria isso da obra terminada? é ver o apóstolo Paulo dizendo me sinto um miserável dizendo me sinto um miserável por quê? por quê? porque o que eu quero fazer eu não faço e o que eu quero deixar de fazer eu não consigo deixar miserável de mim miserável eu sou quem me livrará desse corpo de morte? esse mesmo homem enviado a llenar a terra conhecida da glória de Deus enviado para encher a terra conhecida como a glória de Deus no final dos seus dias ele disse já não vivo eu mas Cristo vive em mim e o que agora vivo e o que agora vive eu vivo na fé do Filho de Deus e declara a obra de Jesus Cristo Deus nos está transformando Deus nos está transformando para que chegamos a excelência para que nós chegamos a excelência do fogo de Deus operando em nós não te achiques quando Deus ministra ai Senhor não se sinta pequeno quando Deus te chame para algo agora para a obra Deus te formou agora Deus te formou mas o ministro é alguém enviado aleluia eu e quando estava veia minutos e agora ah já está aleluia agora agora tem um sentido maior o que a minha esposa falou quando nós começamos Jesus lhe falou aos seus discípulos Jesus falou para os seus discípulos homens vocês sabem orar por doentes? claro sabem fazer milagros? vocês sabem fazer milagres? extraordinários Pedro disse eu sei andar sobre a água vocês creem no sobrenatural? nós vimos a ressurreição dos mortos? os demônios se nos sujeitam? os demônios se nos sujeitam? estamos listos para o ministério? nós estamos prontos para o ministério? vasos vasos não importa a tua capacidade não importa a tua capacidade não importa o que está dentro não importa o que está dentro se quedarem em Jerusalém se ficarem em Jerusalém eles precisavam disso sabem por quê? sabem por quê? porque a obra de Deus porque a obra de Deus é eterna é completa quando Deus Padre quando Deus Pai criou o universo aquele que executou tudo o que a palavra do Pai soltava foi o Espírito Santo hágase a luz e hágase as estrelas e o Espírito Santo colocava as galáxias no seu lugar calculava o peso a rotatividade para que não choquem força científica gravedade nada tem que ser calculado perfeito tem que ser tudo calculado perfeitamente e o Senhor criou cada coisa criou o homem e soplou o Espírito sobre ele e foi um alma vivente um alma vivente e apareceu a vida humana na terra e apareceu a vida humana na terra depois o homem se descarrilou e depois o homem se desviou pecou ele pecou se arruinou ele se arruinou e Deus decidiu salvar e ele decidiu Deus decidiu salvar parte de sua obra parte da sua obra agora o Padre agora o Pai lhe diz ao filho agora te toca a ti agora é a tua vez você vai fazer a redenção e enviou ele para fazer essa redenção e enviou o Espírito Santo assim como ajudou o Padre para criar agora ajudou o filho para que ele complete a redenção até que ele gritou consumado está até que ele gritou consumado está até que ele despojou a todos os principados até que ele foi levantado de os mortos por o Espírito Santo e se sentou no seu trono de autoridade e depois de ter ressuscitado ele apareceu para os discípulos e disse meu Pai criou eu trouxe a redenção agora para salvar o mundo vayan e hagan discípulos e ir e fazer discípulos para todas as nações e o homem saiu e o homem saiu tá bom então eu vou e a religião lhe diz vayan 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 e a religião fala vai 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 não escuta isso momento momento se o Padre estuvo com o Espírito Santo para fazer se o filho recebeu o Espírito Santo para fazer nós não podemos ser corpo de Cristo se não temos o Espírito de Cristo em nós não podemos fazer uma obra eterna com coisas terrenais somos vasos de barro mas não somos carregados da glória porque a nossa obra é eterna desde a eternidade até a eternidade e então aí Deus nos chama e diz agora sim esse pouco de barro esse pouco de barro que foi um vaso de honra agora os envio agora eu envio como ministros chamados de fogo sabem quando veio a obra da redenção o Padre lhe disse o Padre o Pai falou para Jesus eu te envio e enviou o Espírito Santo quando Jesus estava já no final depois de ter ressuscitado ele disse para os seus discípulos assim como o Padre me enviou a mim eu envio vocês e soplou sobre eles a tarefa que temos por delante é uma tarefa eterna e não são os religiosos evangélicos aqueles que têm títulos de pastores os que digam eu sou um apóstolo os que vão fazer são os vasos de barro que foram encendidos com fogo que buscam o Espírito Santo e que se quedam em Jerusalém até que são investidos de poder de lo alto porque entiendem o nível do chamado que eles têm eles entendem aquilo que Deus mandou fazer eu declaro em nome de Jesus Cristo que estes vasos que foram sendo formados todo este tempo vão começar a ver a glória de Deus as coisas tristes que passaste as coisas tristes que você passou a crise que tu viste a crise que você teve as frustrações que viviste que você viveu tinham um propósito aprovechá-las aproveita-las deixa que Deus te transforme agora porque Deus está te preparando para ser um vaso de honra Senhor eu quero te pedir algo eu sei que as orações não são um ritual não é um ritual vou tratar de orar bonito para que me ouçam é uma chave para desatar coisas extraordinárias eu te peço Senhor que nesta igreja que nesta rede que nesta família de pastores todos sejam investidos de poder de loado todos sejam revestidos de poder do alto e sejam verdadeiras chamas de fogo aleluia aleluia Deus te vai começar a mostrar coisas para fazer Deus te vai falar de crescimento Deus vai te falar de crescimento de expansão de expansão de coisas extraordinárias de coisas extraordinárias e quando Deus te mostre o que Ele vai fazer contigo te vai dar a sensação de que Ele se equivocou o que sentiu Gideon quando o Senhor lhe disse varão esforçado e valiente quando Deus me disse que Ele queria que eu comecei a ganhar almas e que eu comecei a pastorear uma igreja uma igreja muito grande eu acabava de perder a minha célula na Casa de Paz um GC porque eu não consegui sustentar cinco membros que eles me deram e eu disse Senhor o Senhor errou de pessoa esse não sou eu esse não sou eu deverias buscar outro você deveria buscar outro seguro que tem gente Senhor que seja mais capacitada com certeza tem gente Senhor que é mais capacitada que eu o Senhor me disse sim que tem tem muitos mas eu quero que seja você foi uma escolha de Deus mas esse chamado é muito grande Ele me disse filho eu quero que você aprenda algo eu nunca desenho os chamados na tua medida eu desenho eles na minha medida e depois como oleiro eu faço você crescer até você ficar bem um dia eu estava ensinando isso eu chamei uma criança da congregação eu tirei a minha jaqueta e coloquei nele e todos riram um ratito e eu disse assim e as pessoas me viam quando eu dizia o que eu ia fazer porque Deus nunca faz o teu chamado com o tamanho que você tem Ele faz o tamanho da sua medida tranquilo que se a chaqueta é grande Ele vai ser grande para que entres em ela e a glória de Deus entra em esse lugar e alcance não importa quão grande sejam os sonhos que Deus te pôde e Deus te coloca e nunca nos esqueçamos de que a clave não é o barro que a chave não é o barro um pouco mais de 40 mil a nossa igreja ainda não tinha 10 mil e esse edifício e esse prédio se encheu esse estádio se encheu a reventar e quedou gente afuera tratamos de colocar umas pantallas para que a gente vea um desordem umas televisões a fora para que as pessoas vejam porque estava muito cheio eu fiquei em choque olhando para aquela multidão e o diabo se acercou a cantar uma velha canção cristiana e o diabo veio cantar para mim uma velha canção o diabo também canta coros e me disse não tem ninguém como você conhece essa canção precioso e glorioso não tem ninguém como você e ele me abraçou ali no estádio e eu quase acreditei e vi a mão de Deus e eu vi a mão de Deus uma visão uma visão assim a mão de Deus o que você está querendo me dizer? cinco foram os que não pudiste sostener foram os que você não conseguiu sustentar esses não são teus esses são meus essa é minha glória operando essa sou eu que não posso fazer eu que posso fazer Deus vai fazer coisas tremendas mas nunca te olvides de quem o fez por que o fez por que ele fez e como ele fez aleluia Senhor desata teu fogo aqui tem ministros com a barata de fogo eu declaro que tem ministros com a barata de fogo sei que tem um chamado tremendo em cada um aleluia aleluia se o apóstolo me permite eu gostaria de orar por alguns pastores sabe sabe não te puedo dar o que não cargo eu não posso te dar aquilo que eu não tenho nós pastoreamos algumas dezenas de milhares não te puedo dizer que crescas eu não posso te dizer que você cresça para cem mil mas o que tem aqui no vaso eu quero soltar para que você possa se ir ativando uma unção de crescimento de crescimento que se vuelva que volte que se torne a igreja mais grande da tua cidade não para que você se vanglorie senão para que digas simplesmente eu sou o vaso de barro que contém a glória de Deus quantos vasos querem a glória dele a excelência é dele aleluia eu não sei por onde eu vou começar eu não sei por onde eu vou começar eu não sei por onde eu vou começar sim? uxikravastasatloboshoikata bueno, uno o mais louco uno o que quiera eu quero ser o primeiro eu quero ser o primeiro eu quero ser o primeiro muchachos atrás fuego sobre ele agora fuego sobre ele agora fuego fogo o xikrina nosketai xeprevete sacrovalete sanamara alain somai oh my dia alia oh my xate reverolobotoboshoia oh reverre reverre sacriva corrobosho o Espírito Santo acabou de falar comigo o Espírito Santo acabou de falar comigo eu não estou trazendo somente crescimento Deus está desatando glória em todas as formas poder poder autoridade revelação riqueza riqueza dons espirituais dons espirituais e muitos frutos em tudo o que hagas em tudo o que você fizer em nome de Jesus de Nazaré Senhor solta esse fogo solta esse fogo solta esse fogo sobre aqueles que estão famintos agora 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 tem alguns que poniam ao costado que colocavam de lado os sonhos grandes de Deus os sonhos grandes de Deus porque ele pareciam muito grandes porque ele achava muito grande se van a reir vocês vão rir talvez sim talvez sim então não conte guardá-lo guarda mas crê trabalha-lo trabalha nele compartilha-lo com o teu equipo comparte-lo com o teu equipo o teu equipo vai crer a tua equipe vai crer solta 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 Uma equipe de obreiros, eficientes, empoderados, leais, fieles, que amarão a Deus e serão vasos de honra no seu ministério, em nome de Jesus.